Bom dia, galerinha, tudo beleza? Bom dia. Chegamos aqui na obra com o Sr. Carlos aqui. Verdade. Um dia de trabalho, beleza? Uma ótima quinta-feira aí pra todos vocês. Né, não, Sr. Carlos? Com certeza. Isso aí, amanhã tem o quê? Amanhã é sextou. Sextou, tem Bahia, né? É, tem Bahia. Isso aí. Então, aí, Bahia vai ficar muito feliz, irmão. Pode beber. Feliz dia da sua, agora se vai ganhar melhor ainda. Isso aí, velho. Feliz com Jesus. Valeu, beleza aí, um abração aí. Tamo de novo. É não, Sr. Carlos? É sim. Beleza, meu amor?